Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal com Fábio Lenda. No vídeo de hoje eu irei contar para vocês uma história que tem como título A Partida, escrita por mim, Quitéria Félix. A Partida João morava com sua mãe em uma casa de esquina na cidade. Viviam muito felizes, apesar de serem bem humildes. O tempo passou e João resolveu ir embora para São Paulo. Mãe, estou indo embora. Não sei quanto tempo passarei por lá, mas saiba que eu te amo muito e não irei te abandonar. Pois a senhora é minha vida. Vão em busca de algo melhor para nós. A mãe o amava demais e era feliz. E lágrimas falou. Vai com Deus, meu filho. Sei que você vai vencer e se tornará um homem bem sucedido na vida. Porém, sinto que com o tempo você irá encontrar alguém e não irá lembrar de voltar como está te prometendo. Irás me abandonar. Ele fala. Que nada, mãe. Mulher nenhuma irá fazer isso comigo. A senhora é minha mãe e eu te amo. Não se preocupe, nunca te abandonarei. Deu-lhe um beijo e um forte abraço. Pegou a mala e partiu. Pegou a mala e partiu. A mãe sofreu muito com sua partida. Porém, não podia fazer nada. Só queria vê-lo feliz e bem. O tempo passou e todos os dias, Ela recebia ligações de seu filho. Ela perguntava como ele estava e sempre ouvia a resposta que estava bem. Um certo dia, Maria, mãe de João, esperou o filho ligar como de costume e nada. No dia seguinte, esperou e nada. E assim, vários dias se passaram e não recebeu nenhuma ligação de seu filho. Foi aí que lembrou do que tinha falado para ele no dia de sua viagem. Ficou muito triste, mas sabia que isso iria acontecer. Maria procurou saber notícia de seu filho. Mércia, uma antiga vizinha, falou para ela que João estava muito bem de vida. Quando Maria teve a certeza do que imaginava, começou a passar mal e perdeu o interesse pela vida. Mércia, uma antiga vizinha. Os dias foram passando e cada vez mais ia ficando fraca e reabilitada. Mércia, uma antiga vizinha. Foi quando, em um domingo, recebeu uma surpresa. Seu filho João apareceu em sua casa. Ao entrar, sua mãe estava tão fraca que quase não o reconhece. E ele fala Mãe, sou eu, sou filho de João. Mãe, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quase morrendo. Quando assim, quase morrendo, fala ao seu filho. Eu te amo, meu filho e te perdoa. Você sempre foi e sempre será o meu filho querido. Não tenho raiva de você, mas eu te amo. Já sabia que isso iria acontecer. Seja feliz. E fechou os olhos para sempre O filho ficou desesperado e muito arrependido Porém, não podia fazer mais nada Não podia voltar atrás É, se muitos filhos soubessem o valor de uma mãe Nunca fazia ela sofrer Pois nada e nem ninguém a substitui Valorize-a em vida Não espere o inevitável Autora Quitéria Félix Silva Então, amadinhos, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal se não for inscrito Deixem seu like, ativem o sininho e mergulhem no Gonfabulendas Tchau, beijo e até a próxima E não esqueçam de me seguir no Instagram E quem quiser vídeos diferentes Coloque aqui abaixo algumas sugestões Tchau